Esta matéria que eu vou fazer a partir de agora, deixa qualquer pessoa literalmente revoltada com a forma com que uma empresa pode tratar um consumidor. Na verdade um casal de consumidores, o Paulo que é piloto e a Silvia que é professora. Eles adquiriram para toda a casa, cozinha, sala, quartos e banheiros, a linha Italínia. A linha Italínia é uma linha para toda a sua casa. Existe muita publicidade feita sobre a praticidade destes móveis. E aí eles compraram R$ 27.900. É isso mesmo, R$ 27.900 em móveis. Daria para comprar um carro, zero quilômetro. Os móveis chegaram, ou melhor, o que deveria ser montado chegou em dezembro. E a partir daí eles têm vivido um verdadeiro martírio. Vamos começar com a Silvia. Ela já está nos aguardando. Oi Silvia, tudo bem? Como vai? Tudo bom? Posso entrar? Bom, você nos procurou, está com muitos problemas pelo que você nos falou, né? Muitos problemas, muitos. A casa toda quebrada, não se resolve, uma situação que não resolve, que desestabiliza a gente. Você está vivendo isso desde dezembro? Desde dezembro. Um presente que eu tive de véspera de Natal, de chegar um caminhão, dia 22 de dezembro, de madeira. Porque o combinado era para começo de dezembro. Ou seja, você pretendia passar o seu Natal com os móveis da sua casa montados. Isso. E o que aconteceu foi essas fotos que a gente está vendo agora, de largarem tudo aqui na sala da sua casa. Foi. Foi de passar o Natal com as fotos, que vocês estão vendo, com tudo jogado. O ano novo, e perdi as minhas férias, que professor, é triste, né? A gente espera pelo mês de janeiro. Então, em janeiro, eu fiquei indo e voltando para a casa dos meus pais, porque o montador ia vir, mas chegava aqui e não tinha montador nenhum. E quando ele vinha, ele montava uma peça e quebrava a outra. Vou mostrar para vocês em casa o que está acontecendo aqui. Vamos começar aqui pela sala, onde nós temos aqui um painel que foi montado para você colocar a sua televisão, correto? Pois é. Eu quero chamar a atenção das pessoas que estão em casa para isso. Olha. Totalmente solto. Olha o acabamento aqui, lateral. Olha o acabamento, olha. Olha que coisa mal feita. Mas a gente tem aqui também esse móvel, olha. Muito mal montado. Olha aqui, olha. Sobrando um pedaço da madeira desse lado. Não tem puxador. Então, para abrir essa gaveta aqui, tem que puxar pela lateral. Deixaram sem puxador, né? Móvel tudo mal feito, mal acabado, riscado. Olha a bagunça, a bagunça na casa dela. Há quatro meses, essas coisas jogadas. E ela com essa bagunça toda. E vem montador, e vai embora montador. E quantas equipes já trocaram? Quatro. Quatro equipes já trocaram para montar os móveis da sua casa. Isso. Olha só o acabamento. Eles colocaram massa. Aqui, olha. Massa de madeira no meio do acabamento. Isso é um móvel novo. A tampa desse armário aqui não existe. Não mandaram a tampa. Olha só o acabamento. Olha que coisa horrível. Olha que coisa horrível. Isso são móveis e está linha. O montador veio aqui montar o negócio e quebrou. Quebrou o vidro. Riscou aqui em cima. Né? Aí você abre aqui e você fala assim, puxa vida. Será possível? Eles vieram trocar essa tampa aqui de trás. Né? O acabamento, fizeram de outra cor. Vocês estão vendo a diferença de cor? Olha a diferença de cor. Olha. Que absurdo. O fabricante do fogão, diz que não vai montar nada e não vai inverter as peças do fogão. Porque não veio a nota fiscal e sem nota fiscal não tem garantia. O forno está ali, ó. Dentro da caixa. Olha o acabamento aqui dentro, gente. Olha só como eles cortaram a madeira. Olha só que coisa horrível. Olha só. Olha a situação de como eles colocam os parafusos. Olha só isso. Estourado, ó. Olha só. Estourado. Na hora que eles fizeram a medida aqui, eles mediram tudo errado. Mediram tudo errado. Né? Então, esse móvel aqui, este móvel aqui, ele estava vindo até aqui porque foi medido errado. A porta da cozinha não abria. A porta não abria. Então, eles diminuíram o móvel. Vieram aqui e diminuíram o móvel. Olha a qualidade. Olha. Olha o acabamento. Olha ali em cima o acabamento. Mediram errado. Olha o acabamento. Olha o acabamento. Olha o que fizeram. Este aqui é um armário que foi feito. Chega aqui próximo. Este é um armário que foi feito para guardar vassoura. Né? Puseram prateleiras. Bom, como é que soluciona isso? Agora eles arrancam a prateleira. Olha só o acabamento. Olha o acabamento. E está a linha. E está a linha. Eu quero saber da fábrica se é isso que eles montam. Olha só. Torto. Está torto. Tudo riscado. Uma tábua para passar roupa. Vieram aqui e colocaram. Encostado na parede. Aí não podia passar as camisas do marido. Tudu. Tudu. Obrigado.